E aí galera, beleza? Olha essa motinha de trilha aqui, essa pudega aqui, vamos dar uma reforma nela, primeira reforma aqui dela, vamos fazer uma limpeza total nela, tirar peça por peça, não tudo, mas pelo menos o banco, as rodas, vamos tirar aqui atrás, escapamento, e dar uma revisada, limpar o motor bem, fazer um reaperto geral, colocar parafuso novo, e vai ser isso aí a reforma. Ela tá caindo os pedaços, dá pra ver que o banco foi malhado com corda, pra segurar, e vamos dar um jeitinho de deixar ela zera de novo então, vou começar soltando as cordinhas, o banco. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.